Depende de nós Quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Quem faz tudo pro mundo melhor Depende de nós Que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos carros Que as folhas bebam orvalho Que o sol descortine mais as manhãs Depende de nós Se esse mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós Se esse mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós Para as pessoas dessa comunidade UFLA Pessoas que eu gosto muito Eu desejo que 2013 seja um ano de importantes realizações Eu gostaria de agradecer a você Membro da comunidade da UFLA Por todo o seu empenho Por toda a sua dedicação Por todo o seu envolvimento Por todo o seu comprometimento Por toda a solidariedade Que você tem demonstrado Para com o seu trabalho Para com essa instituição De forma que Na soma dos esforços De cada um Nós temos conseguido Resultados brilhantes Para essa instituição Isso é uma coisa Que depende absolutamente De nós E nós te convidamos Para que em 2013 A gente possa aprimorar ainda mais Todos esses quesitos E nós te desejamos um 2013 Pleno de felicidade De êxito De saúde Principalmente de saúde E que você possa Realizar aqueles sonhos Mais verdadeiros Aqueles sonhos Mais ousados Que você tem Em plenitude Um feliz 2013 Depende de nós Se esse mundo Ainda tem jeito Apesar do que o homem Tem feito Se a vida Sobreviverá 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 receive seinen